Bom, eu sou um cara piolho de atualização. Quando o TicTic lançou no Twitter deles, nas redes sociais que eles iam atualizar a versão do celular e também do PC, eu já fiquei ansiosíssimo esperando atualizar. Eu só não uso o beta, porque eu já utilizei beta pra pegar a atualização de vários aplicativos e já tive muito problema com o meu celular. Mas agora eu tenho disponível a aplicação 5.0 do TicTic no meu computador e a 7.0 no celular, e eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que veio de novo nessa atualização do TicTic. Mas já adianto pra você que não teve nada muito absurdo, com exceção de uma atualização no PC que eu achei sensacional, que foi muito útil pra mim já, mas no geral foi mais mudança de interface, o aplicativo ficou mais bonito, mais profissional, enfim, os ícones mais bonitos, mais minimalistas, então deu uma pegada no aplicativo mais legal. E eu vou começar mostrando pra vocês as atualizações do celular e depois a gente vai pro computador, onde eu quero mostrar essa atualização que já foi muito útil pra mim. Mas a primeira função que mudou aqui no TicTic foi um pop-up de tarefas, né? Normalmente quando você clica numa tarefa, ele faz isso aqui, ó. Ele simplesmente abre a aba de tarefas e já tampa tudo. Porém, se você vir aqui agora, né, já vai atualizar automaticamente pra você, mas se você quiser alterar, você pode. Você vem aqui em configurações, você vem em geral, e aí você vem aqui, ó, página de detalhes de tarefa, você pode escolher página ou diálogo. Quando você atualizar o seu TicTic, já vai estar aqui em diálogo, tá? Então você não precisa alterar isso. O que vai acontecer agora quando você clicar na tarefa? Quando você clica na tarefa, ela aparece aqui embaixo um pop-up muito bonitinho e fica muito mais prático de você atualizar a tarefa. Então você acaba não saindo, ó. Se eu clicar aqui, por exemplo, em gravar vídeo, como ela é uma subtarefa atrelada à atualização em TicTic, eu posso voltar na outra tarefa. E olha que legal, eu consigo puxar pra cima e abrir essa tarefa. Porém, se eu precisar concluir aqui quando acabar de gravar o vídeo, eu consigo gravar o E-Roll. Se eu precisar mudar a prioridade, fica tudo muito mais simples. Até as datas aqui também fica mais simples da gente estar mudando. Simplesmente com um pequeno pop-up. Se eu quiser voltar pra área, eu só clico aqui onde estão as tarefas de modo geral. Então tudo ficou mais bonitinho. Por exemplo, se eu cliquei aqui numa tarefa que tem mais subtarefas, ele vai esticar um pouquinho maior e, obviamente, eu posso aumentar pro tamanho da tela principal se eu quiser. Isso já é legal porque você acaba usando a parte de baixo do celular por mais tempo, então você não precisa mexer muito sua mão se o seu celular é muito grande. Então você acaba tendo acesso a tudo bem aqui na parte de baixo do seu celular. Muito, muito legal. Segunda função muito interessante, vai ser muito útil pra quem usa o celular, é essa aqui. Toda vez que você vem aqui nas tarefas e você clica nos três pontinhos, abre essas funções da tarefas aqui. Então fixar, compartilhar, não farei e toda essa lista. Porém, agora, se você clica aqui em mais operações, você pode clicar aqui. Olha, já até avisou pra mim aqui. Você pode editar a operação. Você clicando em editar a operação, você consegue remover os botões principais aqui. Então você começa a colocar o que você usa mais. Por exemplo, eu vou tirar o fixar e o compartilhar, que eu não uso muito. Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, comentário e começar foco. Clicando aqui no maisinho e eu posso arrastar ele aqui pra ordem que eu quero. Então a partir de agora, as minhas ações rápidas seriam essas quatro aqui. E se eu quiser mudar alguma ordem dessas aqui embaixo, eu também posso. Então, por exemplo, se eu utilizo muito o duplicar, eu posso jogar ele aqui pra cima. Eu posso tirar o fixar completamente daqui. Então você consegue organizar aqui de acordo do jeito que você utiliza mais. Então, por exemplo, eu adiciono bastante subtarefa. Então eu vou colocar ele aqui. E eu gosto de adicionar bastante anexo, mas eu nunca converto pra nota. Então eu coloco as coisas que eu não utilizo nos mais operações. Então, quando eu abrir agora uma tarefa, se eu clicar nos três pontinhos, vai aparecer aqui, olha, começar foco, comentário, não farei deletar como eu deixei. E todas as funções que eu deixei como principais aqui. Você pode até colocar menos. E as outras funções, você vai ter que clicar em mais operações. Então você acaba colocando o que você mais usa na primeira página e descarta, coloca as outras coisas na última página. Isso é outra função muito inteligente do TicTic, porque eles esforçaram que as coisas fiquem mais pra baixo da tela e fique mais fácil de você acessar. É uma coisa que eu prezo muito, como eu mostrei nesse vídeo aqui, que eu mostro todo o meu sistema de produtividade. E é deixar a maioria das coisas que eu tenho que agir na parte de baixo do celular pra eu não precisar ficar mexendo minha mão lá em cima, assim, ó. Pra eu poder apertar alguma coisa. Fica tudo aqui embaixo. Então o TicTic implementou bastante disso. Achei muito legal. Outra coisa que o TicTic pesou bastante a mão foi no calendário. Precisava de algumas melhoras e eles fizeram tanto no PC quanto no celular. No celular, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Se você vir nessa aba calendário e você tá com a visualização aqui em cima definida por mês, você agora não precisa passar um mês pro outro. Toda vez que você arrastava, você arrastava de novembro e ia direto pra dezembro. Então ficava difícil de você organizar o seu mês quando você tinha, tipo, a última semana de novembro pra dezembro. Então agora, quando você arrasta, ó, ele faz essa demarcação aqui mostrando que é o mês de dezembro. E agora ficou tudo muito contínuo. Então, na medida que você passa o mês, você consegue parar no meio de um mês e iniciar outro. Então, por exemplo, eu consegui colocar o meio de novembro com o meio de dezembro. Então fica um pouco mais fácil e mais intuitivo de mexer. Mas uma coisa que o TicTic bateu bastante na tecla aqui nessas atualizações das imagens foi essa aqui, ó. Se você vem aqui na sua visualização do mês e coloca, em vez de mês, você colocar aqui em lista, o TicTic aparece desse jeito aqui pra gente. O nosso hoje, o que a gente fez, o que a gente tá fazendo. Porém, em vez de você ver essa visualização desse jeito, você clica nesses três pontinhos e clica aqui em mostrar linha do tempo. Agora a gente tem uma visualização por linha do tempo. Então, todas as tarefas que têm um certo horário vai aparecer aqui pra você. E vocês podem ver que até os meus registros de foco aparecem aqui. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, publicar tá meio-dia, editar atualizações do TicTic, tá às 11 horas da manhã, que vocês podem ver aqui. Mas vamos supor que eu coloco editar ao meio-dia e um. Vamos colocar aqui. Meio-dia e um. Vocês podem ver que ele alterou aqui pra o publicar ser antes, meio-dia e um depois. Então, se você trabalha com horários, aqui vai estar tudo bonitinho organizado por horário pra você. Então, é uma visualização bem legal de linha do tempo no seu dia de hoje. Outra atualização legal também veio aqui no foco, tá? É uma atualização que eu vejo que muita gente não usa. Mas se você vem aqui no seu foco, por exemplo, eu tô aqui gravando há 30 minutos. É, muito legal. Então, já vale o seu like aí. 30 minutinhos pra fazer esse vídeo aí. Vai demorar mais um pouco ainda. Se você clica nesse timer aqui, olha o que acontece. Você vai no modo tela cheia do TicTic pra ver o seu timer. E se você arrastar pro lado, você consegue ver visualizações, tipos diferentes de visualizar esse timer. Eu acho isso aqui bem bonitinho. Mas antes, isso aqui só servia de visualização. Porém, agora, se você clica de novo aqui, você consegue ver aqui em cima. Você pode mudar a tarefa, que esse timer tá atrelado. E você também pode clicar aqui embaixo pra colocar som, parar o timer e pausar o que antes não era possível. Então, ficou bem legal aqui. E se você vira, você consegue colocar ele de ladinho, assim, pra ficar um timer bem bonitinho, se você quiser. Bem interessante também. Bom, gostou das atualizações até aqui? Tá gostando do vídeo? Antes da gente falar do computador, eu quero te convidar a entrar no nosso grupo do Telegram. Onde a gente bate um papo muito mais próximo sobre essas atualizações, métodos de envolvimento pessoal. E bate papo bem legal de pessoas que buscam o autoconhecimento e o próprio crescimento. Então, se você tem interesse nisso, eu te convido a entrar na nossa comunidade do Telegram. E fora essas atualizações de visual, a gente tem atualizações bem legais aqui no TicTic, outra vez no calendário. Eu vou mostrar aqui no meu sistema, que é o Mac. Mas essas atualizações também estão disponíveis no Windows e também no seu navegador, tá? Se a gente vir aqui na aba calendário e a gente vem aqui no mês, a gente vai ter a mesma coisa que a gente tem no celular. Você vai rodando aqui e é uma visão contínua. Vocês podem ver que já está começando dezembro nessa semana. Então, eu consigo parar em uma certa semana e pegar dois meses intercalados aqui na minha visualização. O que é muito bom pra gente poder planejar coisas mais avançadas. Como, por exemplo, eu estou planejando um calendário de conteúdo porque eu vou viajar. Vocês podem ver aqui que eu já tenho vídeos marcados pra outros meses. Então, eu consigo pegar da semana que eu estou até visualizar a volta da minha viagem pra ver se eu tenho conteúdo planejado. Então, isso aqui já é bem legal. O TicTic também fez algumas alterações em como a gente visualiza aqui, né? Esse menuzinho aqui pra você mudar dia, semana e mês. Se você clicar no hoje. E essa setinha aqui pra você também mudar os seus meses ou as suas semanas. E também pra você expandir aqui as visualizações, como você quer ver. E até mesmo pra organizar. Então, mudou um pouquinho esse menu aqui. Também ficou bem intuitivo e bem legal. E antes da gente voltar no calendário, porém, no navegador, que é onde tem a função mais legal que eu achei até agora no TicTic, eu quero mostrar isso aqui pra vocês também. Que é outra mudança de visualização no TicTic. Quando a gente vem adicionar uma lista no TicTic, agora ele já vem aqui com os detalhes. Você colocar nome, essas coisas, a pasta, se é lista de tarefa ou não. Mas ele vem com isso aqui agora. Uma visualização de como será a lista. Se ela é uma lista, se ela é um Kanban, ou se ela é em linha do tempo. Isso aqui eu achei interessante, porque principalmente pra novos usuários que não sabem que o TicTic tem Kanban, assim que eles criarem a sua lista, eles agora vão saber que existe a função Kanban no TicTic, que é uma função muito pedida por muito tempo. Então, essa aqui eu acredito que beneficiaria muito mais novos usuários, mas aqui mostra o que o TicTic tem feito. Tem facilitado a interface pra novas pessoas e pra quem ainda utiliza o aplicativo. Então, eu achei bem legal isso também da atualização. Eu vou bater na tecla de novo da visualização mais bonita. Eu acho que tem uma pegada mais moderna, como, por exemplo, o evento no Google Calendário aqui. Tem um Gzinho bem bonitinho e antes eu não achava tão bonitinho. Então, até os ícones, assim, dão uma pegada mais bonitinha no TicTic. Então, vamos pro navegador pra falar da função que eu mais gostei, que já foi útil aqui pra mim. E pra você acessar o TicTic do navegador, você vem aqui em tictic.com e aí você vai ter acesso a isso depois que você logar a sua conta. A gente tem as mesmas funções aqui, né? Então, a gente tem o calendário contínuo do mês, tudo bem bonitinho aqui. A gente tem o menu bonitinho. Mas o que o TicTic adicionou, que vocês podem ver a diferença, é isso aqui, ó. O multi-dia e o multi-semana. Infelizmente, não tá disponível nos aplicativos. Olha, se eu vir aqui no meu aplicativo, vocês podem ver que só tem dia, semana e mês. Porém, no navegador, a gente tem o multi-dia e o multi-semana. E o que acontece? Eu vou começar aqui do multi-semana, que é basicamente, em vez de você visualizar o mês ou a semana, você pode decidir quantas semanas você quer visualizar aqui no seu TicTic. Então, por exemplo, eu posso visualizar essas duas semanas. Ah, isso aqui, galera, esse tanto de tarefa aqui é porque tá também com os meus registros de foco. Vou dar uma limpada aqui, pra ficar um pouco mais limpa aqui a nossa visualização. Então, você pode colocar de duas até seis semanas pra você visualizar de uma vez. Então, se você tá planejando alguma coisa longa, talvez fica legal. Vamos supor que você tá planejando um lançamento ou um site, você consegue colocar as tarefas bem divididinhas aí na sua semana. Isso aqui é ótimo pro planejamento do livro de 12 semanas, que é um que eu já falei aqui nesse vídeo também, que é muito interessante. Mas o que caiu aqui pra mim como uma luva nessa semana foi esse aqui, ó. O multi-dia. Por exemplo, se eu colocar aqui no multi-dia, você pode escolher quantos dias você vai visualizar na sua semana. E o que aconteceu aqui? O que eu achei isso aqui extremamente útil? Eu tenho uma viagem marcada pro dia 16, tá? E o que acontece? Então, até o dia 15, eu teria que acabar todas as minhas tarefas. Quando eu fui planejar a minha semana, o que normalmente eu faço no domingo, que eu vou fazer hoje, eu já planejo a próxima semana. Porém, como eu estava, por exemplo, no dia 5, eu teria que planejar uma semana e depois um domingo eu planejaria os outros 3 dias. Mas o que foi muito útil pra mim aqui? Eu coloquei aqui em multi-dia, coloquei 10 dias e fiz um planejamento, como minha viagem era no dia 16, ó, eu fiz um planejamento daquela segunda até o dia 15. Então, eu peguei tudo que eu tinha que fazer. Eu tenho que entregar tantos vídeos pros clientes, eu tenho que fazer tantos vídeos pro canal, e eu consegui ter uma visualização melhor dos dias que eu tinha disponível pra fazer todas as minhas tarefas. Então, foi muito útil isso aqui pra mim. E o legal, se você segura Shift e roda, né, ou scroll do seu mouse, a rodelinha do mouse aqui, você consegue ir pulando um dia por dia. Então, você pode pular, obviamente, por exemplo, se eu colocar hoje, você pode pular de 10 em 10 dias, se você quiser, ou você pode simplesmente arrastar o mouse. Então, vamos supor que se eu fosse planejar de hoje até os próximos 10 dias, eu teria essa visualização. Se eu quiser planejar de segunda até os próximos 10 dias, a mesma coisa. E o máximo de dias que você consegue colocar aqui são 14 dias, ou seja, basicamente duas semanas. Fiz questão de entrar no navegador e utilizar isso, porque era um caso muito específico pra mim, e caiu como uma luva. Mas eu não acho que é uma coisa que eu usaria com muita frequência, meu planejamento de semana é ideal, mas quando a gente chega nessas situações, é muito legal saber que tem essa função no TicTic. Bom, é isso pras atualizações do TicTic. Eu fiquei muito feliz com a atualização, principalmente com o design mais moderno do TicTic. Eu sou, como eu falei, eu sou piolho de atualização, então qualquer coisinha já me deixa muito animado, já é refreshing, é refrescante, é inovador, me dá aquela sensação de, tipo, coisa nova. Não me dá vontade de testar outra aplicação, já tira um pouco dessa vontade. Então, achei muito interessante as atualizações do TicTic. Acho que as próximas atualizações vão ser coisas mais impactantes, mas é importante que o aplicativo faça as atualizações também de design, de interface e de facilitar algumas coisas pra gente. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você se inscreva no canal pra gente se ver aqui mais vezes. E, obviamente, eu vou te recomendar uma playlist do TicTic, porque é uma playlist onde tem várias coisas do TicTic, várias funções, como utilizar essa ferramenta da forma mais precisa e poderosa possível. Eu vou ficando por aqui. Fui! Fui!